Fala líder! Seja bem-vindo a mais uma sacada de liderança comigo, Júnior Souza, do método Líder 360. E a sacada de hoje é o que fazer quando eu já estou em junho e passou tão rápido, cara, tão rápido, que eu tô com a sensação de que falta muita coisa pra fazer. Estamos no meio do ano, o que eu faço pra alcançar ainda as minhas metas até dezembro? Então, bora lá assistir esse vídeo que tem uma sacada super massa pra você aqui. O objetivo desse vídeo é trazer pra você uma breve reflexão sobre o tempo. Hoje nós estamos exatamente no período do mês de junho e talvez você seja uma daquelas pessoas que esteja pensando assim, caraca, brother, a vida, o ano passou muito rápido, esse meio ano passou muito rápido. Se isso faz sentido pra você, talvez você tenha uma sensação do seguinte, putz, eu não fiz ainda tudo o que eu deveria fazer. Eu ainda não alcancei minha meta, putz, eu fiz um planejamento que eu ia fazer um curso de inglês, que eu ia fazer também uma viagem, que eu ia ter mais uma pessoa pra me ajudar aqui na parceria. Isso não aconteceu ainda. Nós já estamos já no meio do ano e a sensação de não ter feito tudo o que deveria ter sido feito é uma sensação que às vezes deixa a gente um pouco down. Eu não sei se isso acontece com você. Talvez você conheça pessoas que além disso ainda, eu não fiz nada. O que fazer então? Então o objetivo desse vídeo é trazer pra você duas sacadas bem simples. Primeira sacada, primeira dica é a seguinte. Sai da síndrome do tem que, cara. Ah, que síndrome é essa, Júnior? É, sabe assim, quando você tá almoçando, você fala assim, putz, eu tenho que comer logo que eu tenho que ir ao banco, putz, eu tenho que comer logo que eu tenho que levar filho na escola, eu tenho que buscar filho na escola, eu tenho que depois passar num cliente, eu tenho que visitar um cliente, é um cliente novo, eu tenho que fazer suporte. Caraca! Tudo isso você faz enquanto você come. E talvez a hora que você termine de almoçar, alguém diga pra você assim, o que você comeu? Hã? Vixe, eu não sei, cara. Eu almocei tão rápido, com tanta coisa pra fazer. E aí você tem que pensar naquilo que você tava comendo. A síndrome do tem que, ela é exatamente isso, é pensar naquilo, a hora que aquilo não pode ser resolvido. Você vai resolver ir no banco na hora que você tá almoçando? Não, não vai. Você vai conseguir buscar os filhos enquanto tá almoçando? Não, não vai. Então, cara, você precisa vivenciar aquilo que você tá fazendo. Você tem que estar presente pra aquilo que você tá fazendo. Já pensou se a síndrome do tem que te pega na hora que você tá atendendo um cliente? Isso é louco, né, cara? Mas pode acontecer. Você conhece pessoas que já aconteceram isso? A segunda sacada é a seguinte, ok, Júnior, você falou um negócio que acontece comigo. O que que eu faço? A segunda sacada é muito simples, é tenha um lugar pro seu tem que. O lugar do meu tem que é uma agenda. E na minha agenda, assim que eu penso em alguma coisa, eu tô com a minha agendinha de bolso ou eu estou com o meu celular. E nesse momento, eu pego o meu celular e anoto. Pode ser que eu esteja jantando com a Gi ou jantando com as crianças ou almoçando com as crianças e eu lembro de algo que eu tenho que resolver, mas que naquela hora eu não vou resolver. Então vai pra minha lista dos tem que. E algo incrível acontece. Você pode até não acreditar. Eu tô te dizendo que funciona e você pode fazer aí. Quando você anota na lista do tem que, algo mágico acontece. Você, aquilo que você anotou pra resolver, começa a ter solução sozinho. Incrível. Por quê? Porque você já anotou, você sabe o que tem que ser feito. Naquele momento você fica presente pra essa situação. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, da sacada de hoje. Quero fazer um convite pra você. Se inscreve aqui nesse canal do YouTube pra poder receber esses vídeos de primeira mão. E eu quero te convidar também pra deixar seu curtir, seu comentário, as suas dúvidas e perguntas. Talvez você vai falar assim, ah Júnior, eu já ouvi esse assunto. Se você deixar seu comentário aqui, eu posso compartilhar com você quais são as minhas fontes. E poder dividir com você vai ser uma honra muito grande pra mim. Um grande abraço, a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.